Atingimos hoje o módulo 7, ou o sétimo capítulo da nossa apostila. E se na aula passada aprendemos sobre as danças populares, hoje o assunto é dança contemporânea. Qual é a diferença? Vamos falar um pouco dessas diferenças entre dança contemporânea e outros tipos de dança. A dança contemporânea é diferente da dança popular, por exemplo. A dança popular existe devido a uma tradição, ou seja, passa de geração a geração, mudando pouco as suas características. Outro exemplo de dança bem definida e diferente da dança contemporânea é o balé clássico. Muitas vezes no balé clássico a dança e a música obedecem a coreografias precisas, com passos e movimentos próprios. A chamada dança contemporânea não é assim, pois proporciona maior liberdade aos coreógrafos. Mas antes de continuar, o que significa a palavra contemporânea? Bem, contemporâneo ou contemporânea significa tudo o que faz parte da época atual, do tempo atual, muito embora a dança contemporânea começou há 100 anos com artistas que buscavam uma nova forma de expressão através dos movimentos do corpo. Na dança contemporânea, o artista tem mais liberdade para criar, mas é uma liberdade com responsabilidade. Para criar e explorar outros movimentos, houve e precisa existir sempre um estudo sobre as articulações do corpo, os músculos, tendões, respeitando os limites do corpo humano, para que ninguém se machuque. Os artistas da dança contemporânea buscam com novas coreografias, livres de tradições, transmitir novas emoções e sensações. A liberdade da dança contemporânea permite também uma combinação com outras manifestações, como as artes visuais, a literatura, a música atual e o teatro. Com tanta liberdade para criar, fica claro que há dentro da dança contemporânea muitos caminhos diferentes. A dança contemporânea às vezes nos espanta por apresentar movimentos e formas que não estamos acostumados a ver. Na hora de hoje vamos conhecer alguns exemplos de dança contemporânea, aqui no Brasil e também no exterior, e as mensagens diferentes transmitidas por cada uma delas. Vamos começar pelo trabalho do coreógrafo Willy Dorner, Nascido na Áustria em 1959, Dorner estudou pedagogia da dança e dos movimentos do corpo e ficou famoso com a performance chamada Corpos nos Espaços Urbanos. Na dança de Willy Dorner, bailarinos se apresentam ao ar livre em espaços públicos e até convida as pessoas à participação. A intenção é fazer com que as pessoas pensem sobre a vida nos espaços públicos. Essa apresentação de Willy Dorner passou por mais de 100 cidades de todo o mundo. Uma diferença da dança contemporânea é que ela pode acontecer na rua, não precisa necessariamente de um palco. O que você acha dessa proposta? Já pensou em participar de um espetáculo de dança na rua? A liberdade existente na dança contemporânea permite que o coreógrafo possa aproveitar e modificar outros estilos de dança. Essas misturas, o Grupo Corpo de Minas Gerais faz bastante. O Grupo Corpo foi fundado em 1975 em Belo Horizonte por Paulo Pederneiras, nascido em 1951. Em 1981, o irmão de Paulo Rodrigo Pederneiras assumiu o posto de coreógrafo do grupo. Em sua trajetória, o grupo Corpo mistura dança contemporânea com a cultura brasileira, danças populares e até mesmo balé clássico. Um dos sucessos do grupo, o espetáculo Maria Maria, aliou a música popular brasileira de Milton Nascimento, roteiro de Fernando Branche e coreografia do argentino Oscar Arraes. Mas, inspirar-se no que já existe, acrescentando e modificando, é algo permitido e rico em arte. Mas também há discussões sobre copiar as ideias uns dos outros. E disso falaremos daqui a pouco. Das danças populares, o Grupo Corpo extrai os movimentos vigorosos, ou seja, cheios de energia. Rodrigo Pederneiras diz que busca uma forma brasileira de escrever a palavra balé. Você acha que existe um jeito brasileiro de dançar? Na sua opinião, como seria uma forma brasileira de dançar? Se a dança contemporânea permite maior liberdade, onde buscar inspiração para criar movimentos novos? Uma das práticas da coreógrafa belga Anne-Tereza de Kirschbecher, nascida em 1960, é criar a partir da observação dos gestos e hábitos das pessoas no dia a dia. Em 1983, ela criou uma peça de dança que mostra as repetições que o corpo realiza diariamente. Gestos associados ao feminino, como cruzar as pernas, jogar o cabelo ou arrumar o decote, eram repetidos por bailarinas da companhia chamada Rosas, dirigida pela coreógrafa Ana Tereza. O espetáculo recebeu o nome Rosas, Dança, Rosas. Você acha que observar os gestos das pessoas foi uma forma criativa de encontrar novos movimentos para a dança? Que movimentos você faz diariamente poderiam ser usados em um espetáculo de dança? Não é interessante pensar nisso? A coreografia Rosas, Dança, Rosas de Ana Tereza Kirschbecher fez tanto sucesso que pode ter influenciado outros trabalhos. Um videoclipe de uma cantora norte-americana famosa apresentou cenas de dançarinos com cadeiras em um galpão, cenas semelhantes à da coreografia de Ana Tereza Kirschbecher, que também havia sido filmada. O caso gerou uma suspeita de plágio. Plágio é quando a obra de um autor é copiada por outra pessoa. A coreógrafa belga criticou a cantora norte-americana por não ter pedido autorização para usar a sua obra e pela sua coreografia no clipe ter ficado bem comercial. No entanto, o incidente levou a coreógrafa a um novo projeto que mobilizou vários países. Um artista pode se inspirar no trabalho de outro artista. Afinal, o trabalho de um autor sempre serviu de base para outro. A referência em arte aceita chama-se releitura. Mas quando alguém copia a obra de outro, seja na arte, na música, na dança, no desenho ou na ideia de um livro, e fica muito evidente isso, a cópia é chamada de plágio e não é aceita. Plágio é assinar, apresentar ou publicar uma obra intelectual no todo ou em parte, sem a permissão do autor. O melhor é sempre criar coisas novas. Inspirar-se sim, mas copiar o trabalho de outro sem fazer esforço nenhum costuma ser acusado de plágio. Dito isso, vamos voltar ao Brasil para mostrar outros exemplos de dança. A dança contemporânea também é uma forma de contar histórias sem palavras. Os coreógrafos Vera Bicalho e Henrique Rodovalho, ambos nascidos em 1964, criaram na cidade de Goiânia, em 1988, a Quasar Companhia de Dança, com a finalidade de pesquisar movimentos. Em 2006, a companhia criou o espetáculo Uma História Invisível. A ideia era contar uma história que não fosse compreendida nem com palavras, nem com imagens, mas por sensações transmitidas pela dança. Nesse espetáculo, os bailarinos representavam cinco sentidos humanos. Quais são mesmo os sentidos humanos? A visão, o olfato, a capacidade de cheirar, o paladar, a capacidade de sentir o rosto, o tato, capacidade de sentir pelo toque e a audição. Os bailarinos buscaram mostrar que as sensações que esses sentidos nos trazem não podem ser explicadas por palavras. O que você acha de acompanhar um espetáculo que nos traz sensações inesperadas e até a pensar para tentar entender? Um dos temas escolhidos por outro grupo de dança, o Sena 11, de Santa Catarina, é bem comum a muitos adolescentes. O grupo, fundado em 1993 por Alejandro Ahmed, que nasceu em 1971, trabalha com o universo das histórias em quadrinhos, dos games e da tecnologia. Em um dos espetáculos, o grupo explora os videogames e promove uma interação com o público, ou seja, convida as pessoas a participarem da criação da coreografia. Os bailarinos imitam personagens de jogos eletrônicos e os integrantes da plateia podem ordenar o que eles fazem no palco, como se estivessem controlando um joystick. A intenção do grupo Sena 11 com esse espetáculo foi discutir a relação entre dança e tecnologia. Mas é sempre bom refletir sobre o comportamento e tecnologia, não é mesmo? Já parou para pensar nisso? Nós estamos mesmo no comando do celular, ou é o celular que está nos comandando? Aposto que você já jogou um game de música. Gostaria de jogar um game de dança também? Bem, estamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Mas antes de dar tchau, vamos à atividade, para fixarmos os conteúdos estudados. Pois bem, na atividade de hoje, vamos criar uma cena de dança através de um desenho. Nas duas últimas aulas, mostramos danças populares, como catira, dança country, quadrilha, jonco e ciranda. Na aula de hoje, falamos sobre danças contemporâneas, cuja característica é a criatividade. Você gosta mais de dança popular ou de dança contemporânea? Na atividade de hoje, você vai desenhar e colorir uma cena de dança, que pode ser popular ou contemporânea. A que você preferir. Pode se basear em uma fotografia, fazendo desenho de observação, ou criar a sua própria dança, inventando os seus próprios movimentos. Depois, fotografe e poste o seu desenho bem colorido, para avaliação do professor. Pois é, a aula de hoje chegou ao final. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.